e aí pessoal resultado da telinha ficou uma tela estilo mosquiteiro também então além de proteger para ninguém entrar com a mão aí né e na fixação foi habitado nos quatro cantos e além do rebite eu coloquei quando furei eu coloquei eu passei uma tinta né para evitar enferrujar coloquei silicone e um pedacinho de borracha de câmara de ar de de caminhão tá para evitar de da infiltração de água e por dentro da porta quando eu terminei de arrebentar eu passei mais mais silicone por dentro assim para poder isolar bem bem mesmo não deixar entrar água tá bom então vamos fazer a instalação do outro lado lá pra vocês verem como é que foi feito um abraço olá meus amigos do canal sejam muito bem vindos hoje nós vamos instalar a tela de proteção aqui da janela da Kombi já instalei do lado de lá para adiantar para o vídeo não ficar muito longo aí vamos ver como é que a gente instalou tá então essa é a tela que eu fiz no vídeo anterior aí eu deixo aí um vou deixar um card aqui para vocês darem uma olhada tá então a gente vai colocar ela aqui ó nessa posição para isso eu vou colocar umas fitas isolado fita crepe para facilitar marcação a gente vai por ela aqui ó no rumo onde vai ser furado e para facilitar a gente poder marcar e aqui nessa nessa nesse lado próximo da porta eu vou dar uma embolgadinha aqui ó para evitar de pegar na lata é só uma uma leve torção ali tá e aqui a gente vai seguir o alinhamento da borracha do vidro do lado de cá nós vamos colocar bem encostadinha aqui da parte de dentro ó com o final da lata tá no lugar que vai ser vamos passar a canetinha lá em cima no nos lugares lá nos furos né para marcar onde a gente vai furar aí ó já marcado os pontos de furar de furação furação agora eu vou pegar a furar ali para gente poder furar e terminar usando uma braquinha na espessura do do rebite que eu vou usar Primeiro furo Bem em cima da marcação Segundo furo Terceiro e último Quarto furo feito Vamos tirar as ficas Aí aqui Nesses rebarbinhos A gente passa uma tintinha Um esmaltezinho Para não enferrujar Deixa eu pegar Tem céuzinho fininho Só para molhar ali A bordinha Onde furou Agora nós vamos passar o silicone Vai ser tudo em volta Do buraquinho E no senha também Aí eu rebitei a entra Já leva E aí E aí E aí E aí Já vou cortar a borrachinha mais fácil Vem até o buraco Vem aqui Vem com silicone Já segura ela E aí Tá tortinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É isso aí, agora vamos rebitar o trem, vamos pôr um rebite para segurar ele bem perto. O rebite que eu estou usando é esse aqui ó, rebite pop aí, bem grande, 3,16 quase aí, 3,16 se não me engano. Vamos ver se deu certo os buracos. Olha aí ó, rebitadeira, essa daqui que eu comprei no Mercado Livre também. Vamos começar pelo de cima lá que dá um pouco mais de trabalho, fazer força ao contrário. Vamos lá. 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 torto, esse ficou torto ele quebra o rebite esse ficou bom é isso aí gente aqui ó fininha, telinha não vai passar os mosquitos que tanto atrapalham a minha mulher ficou bom pra você amor? eu espero que sim espero que os bichos não entrem aí por baixo aqui você coloca proteção aí pra ninguém entrar aqui aqui por baixo não entra ninguém a chapa é forte quando acabar de secar aqui eu dou um remate na borracha mas a princípio é esse se eu achar que ficou que ficou fraco depois eu coloco aqui no lugar desses rebite uma porca rebite e coloco um parafuso aí com com uma cola travante trava rosca aí então vai ficar bom é isso daí de dentro pra fora a pessoa pode até olhar pode até vir aqui olhar mas fiar a mão não vai ter jeito é isso aí gente nossa Kombi tá tomando rumo e a gente espera aí que vocês entrem no canal comentem tirem suas dúvidas como foi feito aqui a tela onde eu comprei então eu coloco aí pra vocês todos aí tá não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos ajude o canal a crescer nós estamos precisando aí pra começar nossas viagens abraços até o próximo vídeo tchau tchau tchau